No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho por que o Papa São João Paulo II foi tão importante para o século XX. Tudo bem, pessoal? Hoje aqui fazendo mais um vídeo para o canal da NBC. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, já vai se inscrevendo aqui, já deixa o sininho ativado, etc. Tudo isso de rede social que vocês estão acostumados e ambientados a fazer. Hoje nós vamos conversar rapidinho um pouquinho sobre o tamanho da importância do Papa João Paulo II para o nosso último século. Nós temos aí um dos papados mais longos da história da Igreja, realizados na segunda metade do século XX e iniciando um pouquinho no século XXI. Ele morre em 2005. Existem elementos no papado dele que são realmente muito interessantes da gente fazer uma breve reflexão. E, basicamente, eles iniciam pelo próprio fato do Papa ter sido o Papa polonês. Depois de muito tempo, sem ter um Papa que não fosse italiano, nós temos na figura desse Papa jovem, polonês, alguém elegido, digamos assim, fora do eixo. E a Polônia, um país que tanto sofreu para conseguir manter-se católico, né? Polônia é um país tão católico, de santos tão impressionantes. É usado, então, por Deus a partir de Karol Wojtyla, né? Para, então, assumir o papado. Isso é um primeiro fato interessante, né? Porque diz muito sobre tudo que a Polônia sofreu no século XX, né? E tudo que Deus quis se usar, então, de um polonês, né? Para assumir o comando e ser o chefe supremo da Igreja, certo? Como um bom polonês, né? O Papa João Paulo II soube se adaptar muito bem às circunstâncias. E o papado dele entendeu o fenômeno da globalização. Ou seja, nós temos aí vários outros papas que já haviam escrito sobre o mass media, né? Sobre as mídias sociais. Mas nós podemos dizer que o Papa João Paulo II soube internalizar e colocar em prática uma resposta da Igreja perante esse fenômeno. Ou seja, ele soube utilizar bem as mídias a favor das coisas mais importantes. Então, todas as atividades estratégicas, né? Porque um Papa é chefe de Estado, ou seja, ele tem, então, uma missão também diplomática, né? Ele tem uma missão no mundo. Foram feitos, né? Muito bem pensados na repercussão que isso teria. E ainda assim, né? Sempre sabendo que existiria, assim, muitas difamações, que existiriam calúnias e tudo mais, né? Sobre o seu papado. Porque os inimigos da Igreja nunca descansam. Mas essa interpretação, né? Desse entendimento do Papa em relação ao fenômeno da globalização, eu considero ela muito importante porque nós vemos o fruto disso, o resultado disso a partir do seu desempenho como um chefe de Estado. Porque o Vaticano é um Estado independente, digamos assim, e tem seu lugar, inclusive, na ONU, certo? E dentro da Europa. E tem uma grande atuação, uma grande missão no mundo, certo? Que é propagar, então, essa paz, a paz do Cristo. E nós vemos, justamente, na figura do peregrino da paz, né? Que foi um dos títulos carinhosos dados ao Papa São João Paulo II. Nós vemos na atuação dele, né? Como um verdadeiro mediador da paz, Inúmeros relatos, inúmeras histórias, que justamente nessa biografia que nós publicamos também, nesse mês de janeiro, enriquecem a importância do Papa. Principalmente, né? Pela intermediação dele em relação à Guerra Fria e à queda do Muro de Berlim, que é uma história já conhecida, mas que vale a pena se debruçar ainda mais para conhecê-lo. Nós podemos interpretar as visitas que ele realizou a tantos países no mundo, foi o Papa que mais viajou em toda a história, né? Foi o Papa que mais países desbravou, certo? Um verdadeiro transbordamento da caridade, ou seja, já que havia acesso, né? Havia possibilidade de se fazer isso, e se nós olharmos para a história da igreja, né? Nós vemos sempre os grandes missionários sempre se utilizando de o mínimo possível que havia para fazer o máximo possível de resultados evangelizadores, ou seja, quanto menos condições eles tinham, maior era o seu resultado, a sua força, né? Para levar a fé cada vez mais distante. E muitas pessoas achavam que o Papa João Paulo II não ia conseguir empreender todo aquele esforço, toda aquela missão que ele tinha se proposto a fazer. Mas, de fato, ele conseguiu. E veja, a visita de um Papa a um país não é somente, certo? Algo tecnológico, algo importante em matéria histórica, mas é muito importante como símbolo, né? É muito importante como justamente a visita da igreja, do próprio Cristo a uma nação. Então nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, né? Todas as visitas que o Papa fez. O Papa que justamente fez as primeiras canonizações de brasileiros, né? Aqui na nossa terra, que foi o Papa João Paulo II, e que visitou uma santa, certo? Que é a irmã Dulce, já canonizada, né? E que, enfim, esteve aqui, em Porto Alegre, certo? Nesse momento que eu gravo um estúdio em Porto Alegre, e o Papa esteve aqui, né? O chefe supremo da igreja esteve aqui. São Pedro esteve em Porto Alegre. Isso faz muita diferença no ato simbólico, né? No que fica para a eternidade, no que fica para ser meditado, registrado, né? E depois levado adiante para as próximas gerações. E também o que os outros Papas, na sequência, têm mantido, certo? Que é essa frequente caridade de ir ao encontro daqueles que nunca vão ter condições, por exemplo, de conseguir visitar Roma e de conhecer mais de perto, né? Um santo padre. Nós estávamos, no século XX, acostumados a visitas indesejadas, né? A grandes guerras, a grandes opositores. E, de repente, vem um homem que não quer tomar nada, mas quer deixar tudo, né? Que não quer trazer a morte, mas justamente trazer a vida. E essa mensagem que o Papa tentava trazer, né? Seja em seus documentos, seja em seus discursos, seja em suas visitas, todos os atos, sempre foi tentando levar o Cristo, né? Fazer com que nós, com o coração escancarado às portas, né? Para o Cristo, possamos não perder nada, mas ganhar tudo, né? A partir da adesão ao Evangelho. Por tantos atos simbólicos, né? Por tantas coisas grandes e pequenas realizadas, o Papa João Paulo II se torna uma figura marcante, né? Um dos papos mais populares de todos os tempos. Um Papa que realmente conseguiu mudar o mundo, né? A partir de gestos inicialmente tão simples, que é pegar um avião e viajar, né? Mas especialmente a partir dessa caridade ardente, né? Que movia o seu coração para levar o Cristo para esse mundo. Porque nós sabemos que a crise desse mundo, como dizia São José Madescrivá, é uma crise de santos. Os santos sempre falaram que a igreja é a alma do mundo. Então não há reforma, não há consolo, né? Não há nada que possa ser feito de bom, certo? Sem a participação de algum modo por parte da igreja. Que nós possamos meditar em todas essas atividades aí que o Papa exerceu e no que motivava ele, mesmo doente, mesmo enfermo, mesmo levando um tiro a sempre seguir em frente e continuar levando o Cristo e sua igreja para todos os seus fiéis. Que a vida de São João Paulo II possa ser lida e possa ser conhecida para cada vez mais e mais pessoas. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar seu comentário se você foi em alguma visita aí, JMJ, qualquer coisa parecida, né? Se conseguiu ter algum contato, seja até mesmo pela internet, deixa aqui no comentário aqui embaixo qual é a sua experiência com o Papa João Paulo II, um Papa tão querido para tantas gerações. E a gente vai trazer cada vez mais e mais vídeos para vocês aqui no YouTube, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto